A quarentena tem sido um período de muitas surpresas, principalmente para comerciantes que tiveram que se reinventar. Essa lojista notou algumas mudanças. Na verdade a gente está se reinventando e uma coisa que eu achei bem legal foi vendas do infantil. Pijamas principalmente, porque as crianças estão mais em casa, deu uma mudadinha no tempo. Segundo o gerente do supermercado, no ramo alimentício as vendas aumentaram para alguns itens específicos. O pessoal está comprando mais os produtos de primeira necessidade, de primeira linha, que é aquilo que mais usa. As coisas superfíciem hoje estão ficando para o segundo plano. Então hoje você vê que aumentou muito na parte de básico, que é arroz, feijão, óleo, macarrão. A parte de limpeza cresceu muito também, água sanitária, sabão em pó, detergente. Essa parte cresceu demais e também nessa parte de hortifruti. Já nessa loja de brinquedos... Aumentou bastante a venda de jogos, porque a família está interagindo mais, né? Porque não pode ficar só na frente do celular, o brinquedo também é importante. Jogos literativos, jogos de tabuleiro, livrinho de pintura. Então esses brinquedos foram os que mais teve procura. Surpreendentemente, esse empresário fala sobre a maior procura no ramo farmacêutico. Uma delas é a tintura de cabelo, né? Hoje a maioria das pessoas não estão indo num salão, apesar que agora o salão foi liberado para abrir. Mas mesmo assim muitas pessoas são cautelosas e estão aprendendo a pintar seus próprios cabelos. E também a parte de unha, né? Que é esmaltes, cetona, algodão. Todos esses produtos que as mulheres acabam... Muitas iam num salão e acabam aprendendo a fazer em casa. Então isso nós percebemos que aumentaram bastante. E um que foi surpresa para todo mundo, né? Que triplicou a venda nesse período, são testes de gravidez. Então a gente ficou sem entender assim, né? Ou entendendo, né? O que aconteceu é claro, mas triplicou a venda de testes de gravidez e mais esses outros produtos na farmácia nesse período aí que a gente está de reclusão. E todos ficando em casa, o serviço de internet é essencial. Muita gente trabalha em casa, estuda em casa. Então o uso de internet é um uso essencial. Então aquelas famílias que ainda não tinham internet em suas residências, agora passaram a ter, né? Então isso está... No nosso mercado nós digamos que teve uma melhora bem significativa, sim. E driblando essa fase de isolamento que pegou todos de surpresa. Tem algumas pessoas que hoje você ainda vê que elas ainda estão levando um pouco a mais do que aquilo que precisa. Mas hoje já controlou um pouco e que na realidade elas viu que na verdade só vai faltar o produto se ela levar tudo uma vez. Então hoje elas estão mais conscientes com isso, que não vai faltar o produto. Sim, pode realmente ter uma falta se tiver aquele consumo igual estava tendo direto. Então acaba faltando, até chegar um, você repor de novo, acaba faltando o produto. Mas hoje você vê que as pessoas estão mais conscientes nessa parte. As lições aprendidas nesse período são muitas. O ser humano acabou tendo uma visão dessa reclusão, acabou tendo uma reflexão do que nós podemos fazer. Que as coisas possam continuar caminhando e a gente pode exufruir de um convívio melhor familiar, né? Que a vida sempre foi corrida, mas nós acabamos priorizando algumas coisas que não precisavam de tanta prioridade. Então isso acabou realmente ficando muito claro que nós temos condições de viver, crescer, prosperar e ao mesmo tempo também ter um convívio familiar harmonioso, né? E dedicar um tempo para os nossos familiares. Isso ficou muito claro, né? E a criatividade, então a necessidade gera criatividade. Então muitas coisas que as pessoas estão executando nesse momento, estão pensando, estão criando, estão evoluindo, foi nesse momento de pressão, de necessidade. Então isso é muito bacana porque o ser humano, ele tem esse potencial, só que muitas vezes nós estávamos acomodados, numa zona de conforto, não tinha necessidade de usar esse potencial todo. E agora sim, no momento de pressão, no momento de necessidade, todo esse potencial está aflorando e a gente está mudando muitas coisas. E para melhor, é claro, eu tenho certeza que sairemos mais fortes desse momento que estamos passando. A necessidade que a gente observa é que as pessoas estão valorizando muito mais a família, estar em casa, fazer programas juntos, desde que um jogo, ler um livro, bater um papo, assistir um filme juntos, porque agora se convive no mesmo ambiente, né? Então as pessoas estão tendo que se olhar mais, conviver mais, aquela correria que era o dia a dia. Então o pessoal tirou um pouco o pé e eu espero que em muitas, muitas gentes, eu acredito que a grande maioria que toque realmente, que faça realmente aquela reflexão. Nós aqui não estamos de isolamento porque nós continuamos com os serviços normais, é um serviço essencial, então a gente não fechou a porta. Mas está tomando todas as medidas, as nossas máscaras estão todas aqui, tem álcool gel, enfim, né? Mas para quando chega em casa o pessoal que tem a oportunidade de ficar em casa, que use esse momento para fazer uma reflexão e dar valor àquilo que antes passava batido, curtir mais os filhos, né? Isso é muito legal. E agora os filhos dentro de casa, tendo que estudar em casa, então a mãe está tendo que aprender junto com o filho, deve estar uma... É muito gostoso, né? Tem o lado bom, claro, e tem o lado que é ruim, que a gente deseja muito que tudo isso passe logo, porque é muito difícil a gente ver os nossos colegas comerciantes com as portas fechadas. Então, assim, o impacto está sendo muito grande, então a gente deseja muito que tudo isso se normalize o mais rápido possível. A gente tira muitas lições, porque você vê que tem muitas coisas que às vezes não dependem do supermercado, às vezes você depende de fornecedor, tudo aquilo que vem de fornecedor, na realidade você acaba passando para o seu consumidor, então você tira muitas lições sobre isso aí. Então você vai aprendendo muito com essas coisas que vão acontecendo, cada dia você aprende uma coisa nova, né? Mas quando dá essa parte que deu, como da epidemia, essa quarentena, você tira muitas lições demais, você aprende muitas outras coisas que às vezes você não está preparado para atender aquela expectativa e aí você acaba tirando lição sobre isso e acaba já pondo em prática para não acontecer mais.